Ah, você faz o que você quiser, Rogério. Come quem você quiser, mas depois você não reclama quando as pessoas não te levarem a sério. E, pelo amor de Deus, não deixe elas te filmarem. Me guiar um bicho escuro. A minha história de amor com... Era carnal, era salvador. Olha, Rogério, se você não sabe se dá valor, quem é que vai te dar, né? Não tem nada de errado, eu sou solteiro. Claro, você faz o que você quiser, né? Você faz o que você quiser, você come quem você quiser. Com essa mamila aí. É, faz o que você quiser com essa mamila aí. Com quem você quiser. Oh, isso é humor. A inversão. A inversão. Essa mesma é a brincadeira. Essa é a matemática do humor. Você já viu como é que o Magal fica atrás da câmera? Não. Assim, ó. Ele bota o pezinho dele assim, ó. Cara, que mundo. Aí bota assim. Aí bota a mão no pinto assim. Aí eu vou atrás do... Atrás do homem dele, assim, cara. Acho que o Ian não vai gostar, não. Ele fala assim, ó. Tá bom, hein? Por que, mano? Por que a gente não acha um vaso de... Pesão, né? Você se sente assim, o funcionário que provoca os outros? O que te dizer? Não só as garotas, como os rapazes que trabalham com a gente. Os garotões. Ficou tudo louco. É meio doido mesmo. Pô, mas aí você fica provocando penteado novo, assim? Como é que... Ah, foda, né? O João me deu três patoladas hoje aqui na gravação. E aí, como é que você diz? Deu três petelecos no meu pintinho hoje. É mesmo? Foi. Você gostou? Não, porque é tipo, dói um pouco, tá ligado? Ah, entendi. Se fosse uma massagem, seria maneiro. Ah, entendi. Mas a massagem não é bem... É punheta, né? João. Oi. Quem vai levar o primeiro processo de pôr assédio quando for? Assédio moral ou sexual? Sexual. Você. Muito sério. Não, moral é o Ian. Moral. Moral é o Ian. Entosta aqui? Cara, eu acho que... Eu teria que dizer que não sou eu. Preparou a gente e a ação. Pode entrar, Rogério. Porque eu não tenho essa coisa de... Não encosta, encosta. Mulinar os outros. O Kib, o Gregório e o Fábio têm. Vamos lá. Prepara. Vamos lá sair da câmera. Acho que tem que ser um pouquinho. Sai só um pouquinho, senão. Tá tudo na câmera. Vai, vem lá. Tô na posição difícil aqui. Ação. É uma coisa que tá neles. Tudo bem, Rogério? Ele é... Então, te chamei aqui. Eu tenho um assunto meio delicado pra tratar com você. É, o Gregório é um moleque safado. O Fábio é um moleque piranho. E o Kib tem o negócio da adolescência tardia, né? Que é aquela coisa que ele sofre mesmo. Eu acho que ele é algum deles. Eu não. O Ian também não. O Ian só assedia moralmente. Não sexualmente. Até porque o Ian não... Agora a pergunta aqui é o mais acendido. O meu marido. É foda, cara. Eu trago muito o Veras. O Veras deixa. Como se fosse qualquer outro, cara. O Veras deixa. Ah, ele fica querendo ser amigo, né? É muito o Veras isso. O Veras é meio... Não, você faz um sexo livre. Ele é do teatro. Sexo livre. O Veras é sexo livre. O que é que eu quero o quê? Tem nada disso não. Em casa, é só comigo. Bruno? 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 Eu tava mostrando o tempo? Não tô mostrando o tempo. Eu acho que não sou ele. É escroto que sou ele. Pirólico. Devoçado. 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 Eu vou... Vamos pra Paola agora? Vamos pra Paola agora? Mas... Eu tô tentando já... Oi? Paola. Tá. O que? O que? Você olhou pra sua bunda? O que é que eu quero fazer? É você assediando. Assediando? É meio assim? Não. Vocês vão estar conversando vocês duas. Não, mas é tipo... Tipo fosse um pedreiro. Exatamente. Não, é. Caralho. Acho que vale até um tapa na bunda. Oh, lá em casa. Isso tudo é seu marimbunda te morder. Prepara... E... Ação. Pois é, se a gente coloca um pensado acima... Opa! Olha aí. Ninguém tá encostando. Ninguém tá encostando. Todo neném. Ela fingindo que é confortadinha. Que isso daí eu conheço. Delícia! Tem quatro paredes, só que essa vez sabe que é buceta. Buceta. Olha lá. Sacado. Olha, gente. Tomou uma olhadinha, galera. Gente, 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 gente. Quem que é buceta? Né? Porque esse dia tava aí, né? Tu viu? Tu viu? Oh, que isso! Todo se querendo. Todo neném. Tem gente que é confortadinha. Tem quatro paredes, só que essa vez é buceta. Tem gente que é confortadinha. Tem gente que é buceta. Tem gente que é buceta. Tem gente que é buceta. Tá vendo que a gente tá aí em cima aí? Mal-humorado, tava embaixo. Já anotei logo. Se a vez na hora que que era. Falta de quê? Buceta. 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 Xereca. Xana. Xana. Pode entrar. Tudo bem? Tudo bem, dona Glaucia. Rogério, eu te chamei aqui porque eu tenho um assunto delicado pra tratar com você e você tá um pouco direto. Eu espero que você não me leve a mal. Não, claro. Fala. Rogério, você precisa se dar mais valor. Como assim dar mais valor? Você não tem espelho em casa, querido? Tenho, é. Rogério, é essa blusa de algodão com esse biquinho do peito sobressaindo? Tudo bem que eu sou casada, mas você sabe como é, a carne é fraca, né? Você tá me tentando. Vamos dizer, vamos supor aqui que eu tenho uma tarde estranha, que eu amo o bico do peito sobressaindo, eu tranco essa porta, te como violentamente, quer dizer o quê?